Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. O vídeo de hoje é um vídeo assim, muito pedido por vocês. Depois que eu falei que eu tô passando, tô aplicando relaxamento no meu cabelo, se você ainda não acompanhou os vídeos do relaxamento no meu cabelo, gente, eu vou deixar linkado todos aqui, né, os links dos vídeos pra vocês irem lá acompanhar desde a primeira, segunda e a terceira aplicação, tá bom? E só antes de uma coisa, se você ainda não acompanha esse canal, minha filha, se inscreve aqui, que aqui a gente fala sobre cabelo, sobre maquiagem, sobre beleza negra, sobre a melhor qualidade de vida, tá bom? Que é o que eu tenho procurado nos últimos meses. Vocês têm me acompanhado aí no Instagram, se você não me segue no Instagram, vou deixar meu link aqui pra vocês me seguirem, tá bom? Meu arroba aqui pra vocês me seguirem. Bom, então só pra esclarecer primeiro, que é uma coisa que vocês têm muita dúvida, que eu vou começar a falar aqui em todos os vídeos pra vocês saberem disso. Meu cabelo, meu cabelo é tipo 4B, tá bom? Eu estava com ele natural até o mês de abril desse ano. Eu estava com ele natural, eu acho, que uns 4 anos, tá? Porque eu fiz BC, então o total dá 6 anos, mas eu tive dois BCs, então enfim. E aí fiz relaxamento no mês de abril, depois fiz o mês de julho e depois fiz o mês de novembro. Então, foram essas as 3 aplicações que eu fiz, tá bom? Eu vou me segurar a minha ansiedade pra fazer agora só em abril. Porque vocês me perguntam muito os intervalos e tudo mais. E no último vídeo eu deixei bem o passo a passo lá pra vocês saberem quanto tempo eu deixo em cada mecha, como eu faço, o que eu misturo, eu passo muito óleo, deixei tudo lá, tá bom? Bom, mas o vídeo é mais focado hoje então sobre as químicas, as compatibilidades. Muita gente me pergunta, Pathy, eu uso guanidina, eu uso cálcio, eu posso usar o produto que você está usando? Bom, então vou falar pra vocês uma pesquisinha, até com uma colinha aqui, gente, que eu fiz na internet. E aí vou tentar deixar pra vocês aqui na tela uma tabela de compatibilidades de química, tá bom? Vou falar sobre tioglicolato, que é o que eu uso, tá? O relaxamento que eu uso é a base tioglicolato de amônia, vou deixar a imagem aqui pra vocês. Aguanidina, hidróxido de sódio e hidróxido de lítio. Vamos lá então. Como, eu vou falar mais do primeiro do que eu tô passando, tá? Como o tioglicolato de amônia age nos fios? O que ele tem o poder de fazer? Você pode fazer, alisar o seu cabelo, deixar o seu cabelo lisinho lá, com o tioglicolato de amônia, ou com o tioglicolato, você pode relaxar o seu cabelo, ou você pode fazer permanente no cabelo. Eu não sei bem qual o encaixe Porque o permanente é feito A palavra permanente É feito com o processo de bigodinho Onde você alisa o cabelo Depois com o bigodinho Ele define, ele dá forma pro cabelo que não tem encaixe Me perguntaram já O relaxamento cacheia o cabelo Na minha sincera opinião Eu não acho que química tem o poder de cachear o cabelo Eu acho que não existe isso Porque se o processo permanente Você estica pra depois você enrolar Com o bigodinho Às vezes pode não pegar química naquela forma Enfim Então eu prefiro já optar por E por entender que química não cacheia o cabelo Tá bom? Então assim, o Tioglicolato tem o poder de alisar o seu cabelo De relaxar o seu cabelo E de fazer o permanente com o seu cabelo E aí depende da técnica que você vai fazer E o resultado que você vai querer no seu cabelo Tá bom? Então eu vou ler aqui pra vocês O Tioglicolato tem o poder de penetrar Profundamente dentro das fibras capilares Tornando-os flexíveis para serem enrolados ou alisados Ou seja, muda ali a fibra do seu cabelo Ele pode permitir deixar alisado Ou permitir cachear o cabelo Por exemplo, se você escolheu o permanente Seu objetivo são cachos super definidos O Tioglicolato será aplicado conforme indicado no folheto explicativo E o formato perfeito dos caracóis serão por conta dos bigodinhos Acessório já conhecido no mundo das cacheadas, né? É uma coisa muito antiga Mas que tem muita gente que usa ainda Vou falar da Guanidina, gente Que é um produto que assim Eu usei muitos anos da minha vida Antes de fazer BC eu usava Guanidina no meu cabelo Muita gente perguntou Por que você optou por não usar Guanidina E optou por usar o Tioglicolato de amônia no seu cabelo? Por dois fatores Eu gosto de pintar o cabelo de preto Então com a Guanidina não permite pintar Ele quebra A Guanidina não tem essa compatibilidade com a tintura em si E a amônia já tem compatibilidade Porque a base da tinta, né? É a base de amônia Então já teria compatibilidade Porque começa a crescer, gente Aqui em minha raiz Você fala Nossa, mas seu cabelo é escuro Não, é escuro mesmo Mas começa a crescer aqui a raiz Aí eu vejo meio que parece que tá desbotada Enfim Como eu gosto de pintar o cabelo De escuro, tá? Preto, lembrando isso Tem baixa As cores mais escuras O Ox Ele é baixo Ele é 20 só Você não pinta o cabelo escuro com Ox Acima de 20 Então Enfim Optei pelo Tioglicolato de amônia Basicamente por isso E também porque eu queria ter experiência com outro tipo de produto A Guanidina não tive experiências boas Então eu queria mudar E optei pela amônia Então vamos lá A Guanidina A sua principal função é desestruturar As cadeias internas do fio Modificando textura com formato liso Ou menos ondulado Ou seja, deixar o seu cabelo cacheado Com Guanidina Eu não sei se é possível O meu cabelo não era Eu usava chapinha, né? Na época que eu usava Guanidina Eu usava chapinha no cabelo Oferece um alisamento definitivo aos fios Por cerca de 3 meses Sendo necessário apenas retocar o cabelo crescido Após esse período Uma das vantagens do procedimento com a Guanidina É que este é mais lento Uma vez que a substância possui moléculas maiores O que dá maior praticidade ao profissional Que está aplicando para medir o tempo Em que o produto fica no cabelo E assim não agredir os fios Ou seja, ela age mais lentamente no cabelo O tio glicolato de amônia Se você usa Se você já usou Vocês vão perceber Ele tem o poder de agir mais rapidamente no cabelo Ou seja, se você não for ágil ali Na hora de aplicar o produto no seu cabelo Pode ser que ele alise Pode ser que você quebre o cabelo Tenha corte químico Que é o que eu falei pra vocês, gente Química tem que ter cuidado Não tem jeito Só que Não é porque a Guanidina age mais lentamente Que ela é mais fraca Ela é mais forte Que os demais produtos alisantes Também possui alta possibilidade De causar maior danos aos fios Que é o que eu tive histórico com a Guanidina Então eu não queria passar por isso de novo No entanto Essa condição só é possível Em caso de ultrapassagem de tempo De aplicação do produto no cabelo E em caso de misturas com químicas não compatíveis Que você vai saber Vocês vão saber daqui a pouco Que não é compatível com a Guanidina Tá bom? Então basicamente é isso A Guanidina tem o poder mais de alisar Você não consegue fazer Usar a bigodinha com a Guanidina Não dá pra fazer isso Ela vai alisar o seu cabelo Tá bom? E se você ultrapassar o tempo Que você deixou Ela vai quebrar o seu cabelo E tem pouca compatibilidade Com outros produtos Tá? Vou falar agora aqui Do hidroxo de sódio Eu vou tentar deixar pra vocês Vou procurar aqui Quando eu for editar esse vídeo Eu vou tentar deixar Um dos principais produtos Que tem no mercado Que é a base dessas Que eu tô falando Que aí fica mais fácil pra assimilar Tá bom? O hidroxo de sódio Ou soda cáustica Gente Se vocês não lembram Nunca viram isso Acho que muita menina Que me acompanha Que me acompanha Deve conhecer Porque já tem um histórico Muito grande aí De química Soda cáustica Gente Aquela pasta que era Forte pra caramba É um composto químico Utilizado desde o tempo da É bem antigo mesmo Na formulação de alisantes capilares Pra promover O alisamento Ou relaxamento do cabelo Então Dá pra deixar o cabelo ali Meio onduladinho Com o hidroxo de sódio Recomendado especificamente Para fios crespos Ou afros É Ou seja Se você tem o cabelo Tipo 3 Que já não é tão crespo Pode ser que ele alise bem O seu cabelo Ou que ele quebre Porque ele não é tão indicado Pra que não tem o cabelo tão crespo O ativo é capaz De alterar a estrutura dos fios De forma rápida e intensa Sendo seu efeito irreversível Eu lembro que a minha tia passava no cabelo Gente Aquela pasta Ficava bem O cabelo dela ficava bem lisinho Realmente Era muito forte E assim Só cortando Porque por exemplo A guarigina E o tio glicolato de amônia Quando você passa Algumas meninas já me disseram isso É Nos primeiros dias Ele tá bem ali Bem naquele efeito da química Então tá bem Por exemplo Bem baixo o cabelo De acordo com as lavagens Você sente que o cabelo vai voltando um pouco mais O hidroxo de sódio Isso não volta Ele fica ali esticado Ou seja Se você não queria ser feita Amiga Só cortando mesmo Tá Então assim Se você for indecisa Não opte pelo hidroxo de sódio Opte por outros produtos Guamidine Enfim Tio glicolato de amônia Tá na indecisão Não use hidroxo de sódio Ok Porque é forte E não vai voltar o seu cabelo de maneira nenhuma Só cortando Vou falar aqui É o hidroxo de cálcio Tem muita gente que me pergunta Que tem químicas aí Da sala online inclusive Que muita gente me pergunta Pathy O hidroxo de cálcio Eu posso passar É compatível com esse produto que você usa Bom Já vou avisar aqui pra vocês Então assim O hidroxo de cálcio Basicamente Gente Minha bateria está acabando O hidroxo de cálcio Basicamente Ele é incorporado Aqui fala Ele é incorporado em base cremosa Que precisa ser ativado pelo carbonato de guanidina O hidroxo de guanidina resultante Possui atividade relaxante Bastante versátil E atualmente um campeão entre os relaxantes Ou seja Muita gente procura pelo hidroxo de cálcio Já que possibilita desde uma abertura dos cachos Até um perfeito alisamento Ótimo né gente Com boa técnica E um bom conhecimento das condições do fio Torna-se possível colorir os cabelos durante o relaxamento Não restringe público Podendo ser utilizado em crianças Gestantes e cabelos descoloridos Ou até mesmo provenientes de outras químicas de relaxamento Então tem uma maior compatibilidade do que os outros produtos que eu já citei aqui Desde que o seu cabelo esteja em condições saudáveis A única restrição são os cabelos descoloridos Então se você tem luzes Tem californiana não use Ou fragilizados Pelo simples fato de que estes não aguentam Nem mesmo o sol do dia a dia Então a química muito menos né gente Um dos grandes fatores que contribui para o processo do uso de cálcio Com o ativador de guanidina Foi seu tempo de ação Relativamente mais lento Quando comparado com outros ativos relaxantes O que permite maior segurança e tranquilidade no seu manuseio Muitos profissionais que trabalharam apenas com a coloração Cortes e penteados Sentiram-se mais seguros para trabalhar com relaxamento E até passaram a ser mais ousados Chegando aos resultados obtidos Ou seja Na mesma semana Sei lá No mesmo dia que você quiser relaxar o seu cabelo Você pode pintar o seu cabelo usando hidróxido de cálcio Porque ele tem maior compatibilidade Tá bom? Eu vou deixar uma tabelinha de compatibilidades aqui pra vocês Só esqueci de falar do hidróxido de lítio Que tem produto seu, eu acho Eu não sei se é da Salon Line também Mas vou procurar e vou deixar uma imagem de algum produto Que seja a base de hidróxido de lítio Que é semelhante ao hidróxido de sódio Porém ele age de forma mais lenta e suave Infelizmente não apresenta a mesma versatilidade do cálcio Mas quando usado em concentrações baixas E por um bom profissional Pode se relaxar o cabelo mexado Ou seja, se você tiver o cabelo descolorido Você pode usar o hidróxido de lítio também Ou mesmo descolorido Desde que você tenha um bom conhecimento diagnóstico do fio Seu cabelo tem que estar em boas condições Pra você poder usar descoloração e química, gente Eu acho que é muito agressivo pro cabelo Então use um de cada vez, tá bom? Bom, gente, mas basicamente é isso, tá? Só queria dar uma esclarecida assim bem por cima Porque eu não sou profissional Eu não sou uma cabeleireira Pra falar assim em detalhes sobre as químicas e tudo mais Mas as principais, eu acho que químicas Pelo menos que tá aí no mercado com mais facilidade Todo mundo usa Eu acho que eu consegui esclarecer aqui Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que tenha sido esclarecedor pra algumas de vocês Que tem dúvidas sobre isso Um beijo, até a próxima E deixa like no vídeo